Se vou falha, não? Ah, me te remorda, então me te lega a você, não diz aí. Isso é bom. Samuel! Você, não está você, você não está você. Você está carne, você está piscado. Uau, você está de acordo com ele, não? Você está mal contento com ele, sim. Papi, você não explique. Mas não de uma maneira tranquila, sim, não? Porque você não compreendimento com o outro. Mas o papi vem, não? Agora você vai defender a sua razão. Aunque você tem, defendendo a sua razão, não? Agressivamente você vai fazer a sua razão. Outra coisa, não rechazar. Bom, mesmo nunca. Para você estar de acordo com o outro lado. Diz para ser outro lado, ajudá-lo. De caso, você está com a postura. Tipo, você não está aqui, não está? De mim, você não está? E aí, você está... Tendo bem, é Cristo? Então, você está com o outro lado. E aí, você está com o outro lado. E aí, você está com o outro lado. que a ame está controlando. Vou estar positivo. Segue assim, não. Eu sou me assiguro. Se você seguir assim, não. Na uício final, a porta é vista da ancho abrir para a porta. Não, não sei se você está a ame, pastor, não tem de ouvir a ventana. Ei, ei. Não é nada a pensar, mas noite, manhã, é machuimado, demônio. Inscreva. Agora � Zona. O homem vai dizer que mim eu não consigo rir com back-se. A ame é muito consciente quando eu estou muito preocupada. O que eu quero dizer, eu tenho gente que vos senhores vêm mais deusa com a traição. ées, Deputyします, confesso, agradecer a sua ame になって� pelo amor. A Ellos depois segundos, Ele vai se tá com boias e deAS TE topo. Mas é assim por mim. E se dê pra cá, por favor, e me basta o tempo sem o outro minuto. Ramo, o papo é que cai lá. Vai, cami, coi, e você não é bom outro bolão. Vai, trabalha, 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 ok? Bice. Bice. Ligue. Digo, Ramo. Não, 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 não. Ramo, o que que passa? Bice. Ah, não, não. Ramo, oi. Bote, qual que é, Travê? Ei, bote, bice, coi, bom? Bate, não é só um coço, não? É com a cita bastida. Mesmo que eu corri bote, 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 bote. Ramo, bote, qual que é? Não, ele que me dá pra cumprir o despêche. Bom, bom. Alô, não é nosso bom sistema, bom mês, me tá me escapo. Jornal, oi. Ah, eu me senti mais orgulhoso, não, com o, ah, me tá, consencha. Me tá senti-me contento com não é nombrar-me como consencha. E como? Mas sou uma vida positiva. Uma vida bom. Alô? E como as práticas? É a porta, não? Demi, chef, tem poné. Não toma nenhum rende que eu não tá confiado, tem serviço. Ah, do boi, gente, tem poné. Não confia nenhum rende que eu não tenho serviço. Ah, se não tá bom, anda bom. Mas o Wack, é ora, não? Eu tô mostrando que boi até desconfiar, boi até viva com rende. Então, de vida, bom mês, tem viva com ele, bom mês, tem viva com ele, com ele para ajudá-lo, com ele confiança. Então, se você não tem viva com ele, com ele para ajudá-lo, dentro de uma vida, agora, você está morto, seis de ajudá-lo, três caravanas, depois, quando você está aqui, não está. Então, ele não está, mas fica vivo, fica na vida, não está com ele, não está com você, não está com confiança. Viva, positivo. Como consciente, me está querendo, tu rende-lo de mim. Não é uma vez que consciente está igual a duas coisas, uma que está com a espelha e outra, é de duas coisas que está igual a consciente da impotência. Bota sentir ou bota impotente. Mesmo que, com a hora boa atitude, está malo, bota sentir, bota consciente, está remordendo, A senhora, a senhora, a senhora, bota impotente, bota sentir, bota impotente. Tem essa sala aqui, não? Então, quem pode pensar que não tem amigo da consciência? É um que não tem consciência, e isso é o dedo. Bonita. Da próxima maneira, tudo ainda tem consciência. Mas não, eu estou seguro que tenho que pensar que não tem consciência. E eu estou comendo mal. Se não tem, se não tem, se não tem o dedo, eu estou comendo mal, não estou impotente, nem o dedo, não pode. Aos seus meios do esperto só bonsal, não quer, não pode. Se não tem, se não tem, se não tem o dedo, não muda. O que é que é que é que é um pedido de verdad a vida que eles vão se sentirar Nos carregos que vão ter de mim e eu deixo de cuidado de uma papia Viva devem-dô-la-們 a vida, não é que é o meu amor Amor, 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 amor Nos preocupados, nos remota a nossa patria, no livro Na, 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 na